Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Duda Guerra e no vídeo de hoje a Salom me convidou para gravar uma tag super divertida com a linda da Mari Morena. Oi gente, eu sou a Mari Morena e a gente vai fazer uma brincadeira que se chama Duas Verdades e Uma Mentira. Deixa eu explicar pra vocês, a gente vai ter que se contar três histórias e aí uma vai ter que adivinhar qual dessas histórias não é verdade. E quem perder vai ter que pagar prenda. Exatamente, a prenda é o seguinte, quem errar vai ter fita durex colada na cara. Ai meu Deus, eu não quero brincar disso gente, eu não quero. Então vamos começar. Primeira, eu nunca comi frutos do mar. Segunda, eu já fugi de casa mas voltei chorando e contei pra minha mãe. Terceira, eu nunca peguei recuperação na minha vida. Qual que é a verdade, qual que é a mentira. Isso é muito difícil porque eu acho que você é meio fresca pra comer porque eu me lembro das viagens que a gente faz com a Salom Online. Todo mundo meio que foge de casa em algum momento da vida, então talvez ela tenha fugido. E ao mesmo tempo, ela é muito estudiosa, então não sei se ela já pegou recuperação. E aí? Eu vou falar que a mentira é que você fugiu de casa. Não, essa é a verdade. Ai, não acredito. Você me pegou nisso porque eu sei que você não gosta de frutos do mar, mas você já comeu. Eu odeio, eu odeio comi forçada. Quase, quase, eu devia ter ido pelo meu instinto. Vamos lá. Ah, não. Qual a diferença? Aqui, ó. Vai tirar o meu cílio e foi assim. Vamos lá, vamos lá. Agora é você. Ai, vou ter que fazer você errar pra eu me vimgar com brincadeira. Eu já pintei o meu cabelo todo de rosa, quando eu era, tipo, novinha. Eu também nunca quebrei nenhum osso do meu corpo. E eu entrei na faculdade, quando eu tinha 17 anos. Eu acho que a mentira é a segunda. Você nunca quebrou nenhum osso do seu corpo. Ai, meu Deus. Ela acertou. O cabelo rosa, eu já vi alguma foto no seu Instagram. E na faculdade, eu acho que eu já vi algum vídeo que você contou sobre isso. Nossa, tá vendo? É difícil mentir, porque minha vida tá toda na internet. Como é que eu vou mentir? Infelizmente, não vai colar na minha cara. Mas ainda tenho mais chance, que ainda tem mais um round. Vamos lá, agora sou eu. Bom, número um. Gente, que criança malvada, né? Eu acho que a mentira é a primeira. Não! É a segunda. Também não. Gente, eu sou muito ruim nesse jogo. Vamos lá, vai. Pega esse durex de uma vez. Eu vou pensar muito melhor nas minhas próximas perguntas. Um. Eu já me afoguei quando eu era criança. Dois. Eu sei falar três línguas. E três. Eu só tive um namorado, minha vida toda. Eu acho que a mentira é a última. Que cara é? Que cara é? Errou. Ah! Qual que é? É a do mês. Mas você fala inglês? É. Português? Não arranha no espanhol? Não. Primeira, eu já matei um peixe tentando dar banho nele com uma escova de dente Dois, eu já peguei o carro dos meus pais escondidos sem querer e bati E só fui contar três meses depois, porque eles não perceberam Três, eu já cortei o cabelo de uma amiga e fui parar na diretoria por causa disso Gente, ela tira essas histórias, gente, ela é muito criativa Eu acho que a mentira é a... Muito difícil, a primeira Errou Ai, ai Ai Qual que é a mentira? A mentira é a segunda Ai, eu ia na segunda, mas eu pensei, não, ela já fugiu de casa Então vai que ela também pega o carro Não, essa loucura eu ainda não cometi ainda não de pegar o carro dos meus pais, então, né Ainda é bater É porque você é menor de idade, você nem pode dirigir Exatamente Simplesmente não pode dirigir Ai Um, eu já abri a cabeça brincando na piscina, bati com a cabeça na quina da coisa e cortei Quando eu era criança, óbvio Dois, hoje em dia Eu já comi também quando eu era criança um pedaço de pimenta, achando que era chiclete, porque era verde Três, eu já salvei uma criança de ser afogada no Rio Eu acho que é mentira É a última Errou! Qual que é a mentira? É a primeira Eu fiquei duvidendo entre as duas Eu não abri a cabeça Mas você contou tão sério que eu falei, realmente é uma... É, eu aprendi com você, eu aprendi com você a brincar agora Foi perto, pelo menos eu não perdi de lavada essa brincadeira Ganhei Bem bonita Maravilhosa Estamos combinando no nosso look Mas pelo menos foi perto, né? Então é isso, pessoal A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo da brincadeira Sim, não esquece de se inscrever aqui no canal da Salon Line Pra você não perder os próximos vídeos De deixar o seu like, compartilhar bastante, né, Luda? E ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos, viu? Isso aí Um beijo, gente Tchau! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bom? Nós viemos aqui fazer um super convite pra vocês, né, Carol? Sim, vem assistir o nosso quadro SOS Mitos Tá incrível Pra gente falar mitos e verdade sobre o cabelo O link tá aqui embaixo, a gente te espera lá